Olá pessoal, mais um vídeo do Titi Clash Olha onde eu estou aqui pessoal Mostrando para vocês aqui o projeto do Super Mario SMBX Esse aqui é o Super Mario Galaxy 2D Pô mano, muito legal, muito top Eu vou ensinar vocês a como colocar um conteúdo inédito aqui no canal Então eu vou demonstrar um pouquinho do jogo para vocês E depois eu mostro para vocês aqui como que vocês colocam no seu PS Vita E mais pra frente eu vou fazer um conteúdo também de como você adicionar mais fases Nesse projeto do TXTEC SMBX Beleza? Vamos pegar aqui o jogo, ele se constitui a pegar estrelas Então eu acho que são 8 mundos e você pega 87 estrelas Então são estrelas pra caramba E são muitas fases É muito legal Começa fácil e depois vai ficando difícil o jogo Pô mano, é muito legal Pra quem gosta de Mario que nem eu Então igual eu estou nessa fase aqui 1 de 3, tá vendo? Que eu peguei uma estrela Aí ficou 1 de 3 aí pegando o Mario O legal desse mundo aqui é que você também consegue jogar com o Luigi E consegue jogar com o Luigi também Então com o Luigi também você consegue jogar Eu acho bem bacana isso aí Beleza? Então vamos pra fase lá novamente Então a gente pode ir subindo E vamos jogar de novo aqui a fase Aí aqui é 1 de 3 Tem que pegar 3 estrelas Sempre em cada fase tem 3 estrelas Tem algumas fases que tem 1 estrela e tal Aí vocês vão seguindo aí Pô, é um jogo difícil, hein? Estou jogando ele aí Sempre que eu tenho tempo Eu jogo ele Pô, é um jogo difícil Pô, é um jogo difícil Beleza? Beleza pessoal A gente vai mostrar aqui pra vocês Como que faz a instalação É bem simples, tá? Primeiro pessoal Na verdade O Teknestack O Mario Galaxy 2D Ele fica dentro do Teknestack Então é um conteúdo aí Novo aí pro PS Vita Que eu trouxe aí pro canal Conteúdo inédito aí Não tem outros canais fazendo Sobre esse conteúdo Você não vai achar E pô, é muita pesquisa Eu gosto muito mesmo De Mario e tal E eu vi que tinha essa possibilidade De adicionar fases Fora as fases que já tinha No projeto Teknestack Então pra quem não conhece O projeto Teknestack Tá aqui boiando no vídeo Não sabe o que tá acontecendo Vai passar um card agora E na tela final também Desse vídeo Vai tá lá O vídeo Que eu fiz aqui no canal De como você adquirir No seu PS Vita O Teknestack Tá? Portado aí pelo Exxon Beleza? Então Primeiro vocês tem que ter ele Então Agora pra quem já tem O Teknestack O que vocês vão fazer? É bem simples Eu vou fazer um vídeo Depois Mais pra frente também Que vai ser logo Em sequência desse De como você adicionar Mais fases Então eu vou focar Na fase do Mario Galaxy Que é essa fase Que eu mostrei Que eu demonstrei pra vocês Que é uma fase Que eu curti bastante Eu vou mostrar aqui Pelo Movita Shell Mesmo como é fácil Vocês vão acessar O meu Discord Lá na aba links Do meu Discord Vai estar lá O arquivo Então é bem simples Aqui O X0 É Você vai fazer o que? Você vai colocar aqui Procurar Onde está sua pasta Aqui na pasta data Tá vendo aqui O X0 data E aqui Tem uma pasta chamada Teknestack Beleza? Essa pasta aqui Do projeto É Aqui tem vários arquivos Tá? Vários arquivos do jogo Então Vocês vão localizar A pasta chamada Words Beleza? Em 1x0 data Teknestack Words Então você pode localizar Pelo seu PC Nesse caminho O X0 data No caso No computador Você vai conectar O seu PS Vita Ao PC E vai virar O X0 lá E aí Você vai localizar Data Teknestack E words Então aqui Eu vou deixar Essa pasta aqui Pra vocês Chamada New Super Mario Galaxy Beleza? X Então é essa pasta Essa pasta aqui Você vai movê-la Pra esse caminho Que a gente colocou Beleza? Então a pasta New Super Mario Galaxy Que é essa pasta aqui Que tem os arquivos Você vai mover Pro mundo Aqui Chamado words Tá vendo? Então Eu vou fazer um vídeo Igual eu falei Adicionando Porque não é cada Não é fácil Você achar fases compatíveis Né? Então A gente vai Focar muito nisso E no outro vídeo Então eu queria deixar Pra vocês aí Bem simples Aí tá? É E vai tá Na tela final Também O vídeo do Shark Fold Também Que vocês precisam Tá? Mas isso aí Vai tá acompanhado No outro vídeo Lá também Do Super Mario Galaxy Do Tekken Tekken Lá Tá? Então pessoal É bem simples Aí é só você Se você já tem O jogo instalado Você vai fazer isso Entendeu? Vai colocar Na pasta words Lá O arquivo Então Não tem segredo No momento que você Colocou Você vai entrar No jogo Tá? Então você vai Vim aqui Em Tekken Tekken Entra na bolha Isso com ele Tudo já instalado Bonitinho Ele vai ficar Nessa tela Aqui Pra quem não conhece Aí é só você Aguardar Ele Demora um pouquinho Mais ou menos Um minuto Beleza? Pessoal Ele iniciou aqui Aí é bem simples Tá? Então você vai Vim aqui No primeiro Na primeira opção Primeiro Player Game Aí ele vai carregar E aqui vai aparecer New Super Mario Galaxy Entendeu? Então aqui Eu já tenho Outros mundos Aqui ó Ele vem com dois mundos Aí eu coloquei Esse aqui E eu tô colocando Vários mundos Aí também Tá? Assim que possível Eu vou mostrar Pra vocês Então aqui New Super Mario Galaxy E aqui Já vai estar Um save Tá? Então você pode Vim aqui Em erase Save E você pode Desses saves Aqui ó Você pode vir em slot E zerar o save Pra deixar Um novo jogo Aí pra você Então é bem simples Então é bem simples Ou você pode apagar tudo Também se você quiser O jogo 100% Pessoal Ele É O jogo 100% Ele fica aqui ó Em 87 estrelas É Slot 100% Aqui tá vendo? Aí 45% Aqui que eu peguei 40 estrelas Eu tava jogando aqui Um outro save Beleza? Então basicamente é isso É só você entrar aqui E Já era Ele vai fazer aí Carregar Lembrando que também É necessário Você utilizar um overclock Aí Pode ser um overclock mínimo Aí de 444 mesmo Tá? Não tem problema nenhum Isso porque ele dá Um Dá umas travadinhas Assim de leve Mas é bem Bem pouco mesmo Até sem overclock Também se você Que não quiser utilizar É Bem opcional mesmo Tá? E é isso aí pessoal Espero ter ajudado vocês Em breve vai ter outro vídeo Tchau 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 Tchau